Esse é um tema que tem merecido muito a nossa atenção, o nosso objetivo é garantir a acessibilidade de todos aos medicamentos, para isso temos naturalmente que controlar o preço dos medicamentos e sobretudo controlar a parte que os doentes têm que pagar, mas temos também que assegurar que o preço não seja tão degradado, que os produtos acabam às vezes os mais baratos por ser retirados do mercado, porque não têm resultado económico. Acho que conseguimos, auscultando muito todos os parceiros do setor, acho que conseguimos uma solução muito equilibrada. É uma solução que prevê um aumento pequeno para os medicamentos de custo mais baixo, os medicamentos até 10 euros terão um aumento de 5%, os medicamentos entre 10 euros e 15 euros terão um aumento de 2% e os medicamentos acima de 15 euros terão uma redução para os preços médios de um conjunto de países de referência, que são os países que são habitualmente utilizados. O que quer dizer que globalmente o sistema se compensa a si próprio, o aumento de custos para o Estado andará em 0,4%, o aumento de custos para as pessoas em 0,5% e com isto esperamos garantir o abastecimento regular de todas as farmácias, de todos os medicamentos que as pessoas precisam. Acho que é uma entre muitas outras medidas que vamos tomar para ver se conseguimos fazer com que em Portugal não haja falta de medicamentos, devo tranquilizar as pessoas, não há falta de nenhum medicamento essencial, mas a verdade é que há um grande incómodo causado às pessoas porque chegam à farmácia, não existe aquele medicamento em concreto, têm que voltar ao médico para mudar a receita, isso causa perturbação às pessoas, causa sobrecarga de trabalho nos centros de saúde, acho que é muito positivo se nós conseguimos encontrar uma solução e acho que esta medida de hoje é uma medida muito equilibrada para encontrar essa solução. Obrigado por assistir!